Fala moçada, beleza? Hoje direto do encontro de volta redonda do CABR, clube de antiguidades automotivas de volta redonda Agora, sente a onda desse Volkswagen, é uma cor meio laranja né? Vou mostrar pra vocês aqui que ele tá com vada de Puma, original de Puma Olha o pneuzão da criança hein? Eu quero saber quem tem hein? Eu tenho certeza que isso você vai querer hein? Agora, sente que legal esse tipo aqui de, não sei se é, eu acho que é a capa de parafuso né? Olha que legal isso aqui E outra coisa hein? Tá com freadisco na traseira, poxa agora eu vou querer hein? A cor é legal tá? A cor é certa, muito boa a cor Tá com escapamento animal hein? Agora, legal isso aqui também hein? O cara é criativo hein? Não tem para-choque né? Agora, a roda de Puma, rapaz Com pneu largão Vou olhar a medida, é um P400 Pirelli que tá nele né? Vamos ver a medida desse pneu aqui Rapaz, isso é bom hein? Ele é um 205,70, 14 E na frente né? Menor Olha que legal isso aqui Eu tenho certeza que você vai querer hein? Agora, difícil é arrumar uma roda de Puma Que deve tá valendo uma fortuna hein? Vamos olhar um negócio diferente aqui ó Eu não sabia, mas ficou chique hein? Eu não sabia que dava para colocar Retrovisor de corcel 1 Do corcelzinho 1 no Fusca Ficou chique demais Outra coisa legal isso aqui hein? Ele cortou cara Rebaixou a setinha da criança, olha que coisa chique Mas agora, vamos falar a verdade né? A cor ajuda né? Olha que legal Ficou chique demais Não tem para-choque na dianteira também Aqui é o puxadorzinho dele mesmo né? E vamos olhar por dentro né? Olha aqui o outro espelho do corcelzinho Cortou a beiradinha, deu uma lixadinha Ficou bom pra caramba hein? Tá com um volante maneirinho ali de madeira Tipo de época né? Tá com uma alavanca engate rápido E tá tirando onda aqui No clube de antiguidades automotivas de Volta Redonda No encontro na Ira São João Vou mostrar pra vocês também Outro carro aqui legal ó Vou dar uma panorâmica aqui Tem o Fusca Porsche ali Tem o original Agora vamos pra aquele ali que tá jogadinho no chão hein? Fusca preto fosco Jogado no chão Fala aí, vai ou não vai? Sente a onda da criança hein? Pneu muito largo Roda largada Suspensão, bolsa a ar né? Suspensão e cortada na frente Com certeza com bolsa né? Então tem a opção de fazer lá atrás É... Com manga regulável Não, não posso não Preto fosco Ele ainda é aquele fosca poleiro antigo né? Que usa o olho de boi Projeto bom Fácil, barato Barato sim né? Quando chegar na suspensão lá O bicho pega né? Mas aí ó Vamos mostrar os... Os carros mais diferentes aqui do encontro Esse tá jogado no chão mesmo tá? Esse não tem jeito não Olha aí Ainda tá com a tampa aberta aqui Pra entrar uma ventilação maneira Sente rapaz Olha que legal E o famoso bagageiro californiano Tem os maiores também tá? Que vai bem aqui atrás Bem aqui atrás Esse tá legal demais hein? Tchau Tchau Tchau